Vai acontecer milagre, hoje aqui, vai acontecer milagre, hoje aqui... Olá, mais uma jornada. Estamos aqui para falar para vocês algo que não é novo, é sobre fé. E você vai pensar assim, de novo, sobre fé, como eu falei anteriormente. São degraus que nós vamos subir até chegar nossos objetivos. Esses degraus, às vezes, parecem iguais, mas não se enganem. Você está subindo de nível. A cada momento, você vai perceber que algo novo está acontecendo contigo. Mas o cenário é o mesmo. Então, não coloque a sua vista naquilo que você está vendo, nem naquilo que está aparentemente igual. Porque algo está crescendo na sua vida. Vamos à palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias lá, em Romanos 10, 17. Que diz assim, Assim que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Deus funciona desse jeito. Ele ouve aquilo que Ele escreveu. Porque a fé funciona. Eu gosto até que você falasse, a fé funciona. A fé funciona quando eu falo e creio. A fé funciona quando eu falo e creio. Que é preceito em cima de preceito. É de fé em fé. Nós vamos alcançar nosso objetivo. Vamos chegar até aquele andar no qual nós precisamos chegar. Então, eu gostaria então de ler 2 Reis 6, de 7 a 12. Para exemplificar mais ou menos o que eu quero dizer hoje. Diz assim, Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, diziam, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. E repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as medidas necessárias. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhes perguntou, Vocês não me apontarão qual de nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros, Nenhum de nós, majestades. Percebe, olha só, uma coisa interessante, que o rei da Síria falava algo até no quarto, mas o profeta Eliseu, ele tomava conhecimento. Eu lhe pergunto, quem revelava isso ao profeta Eliseu? Com certeza, foi Deus. Porque Deus escuta tudo o que você fala, tudo, tudo, tudo. As tuas palavras, elas constroem cenários, elas constroem futuros, elas esculpem situações. E toda vez que você fala alguma coisa, aquilo é construindo. Seu futuro vai sendo editado, regras vão sendo feitas para a sua vida. Então nós precisamos entender que o mundo espiritual é tão real, é tão real, que se nós pudéssemos perceber e ver, nós ficaríamos até abismados. Então, aquilo que você fala no trabalho, aquilo que você fala na rua, aquilo que você fala na igreja, aquilo que você fala no teu quarto, aquilo que você fala quando está tomando banho, aquilo que você fala com a tua esposa, aquilo que você fala com o empregado, aquilo que você começa a falar repetidas vezes, Deus está escutando. Mas o pior de tudo é que o inimigo também escuta. E se você fala palavras que podem tirar a sua fé, o inimigo vai reivindicar por direito que você não receba. Então, amado, nós precisamos entender que Deus já nos curou, Deus já nos deu a vitória, Deus já lutou por mim e por você. E quando eu declaro isso, que eu sou mais do que vencedor, independente da situação, aquilo vai acontecer. Porque Deus falou, essa é a nossa vitória, a fé é a nossa vitória, a fé é que vence o mundo. Então, nós não podemos pensar que Deus nos está ouvindo. e ter fé em Deus é dar honra a Deus. E ninguém, ninguém vive sem honrado. Deus precisa que você honre. Honre pela sua fé. Honre pelo aquilo que Ele já tem dito para você. Porque Ele está te escutando, é todo o tempo te escutando, todo o tempo te escutando. Eu tenho uma doença, eu digo para aquela doença, você já foi curado, porque Deus já me deu a vitória. Porque está lá em Isaías 53, diz o seguinte que Ele se fez pecador por mim. Ele já me curou. O pecado que estava sobre mim já foi banido. Todas aquelas doenças que estavam vindo para mim já foram eliminadas. Ele já me curou. Ele já me curou. Então, nós precisamos entender o inimigo não pode ser o último a falar. Porque o inimigo usa até médicos. Os médicos chegam para você e dizem assim, você vai ter uma doença incurável. E você coloca aquela última palavra como a última da sua vida. Não. Foi o médico que falou, esse é o diagnóstico seu, mas o diagnóstico de Deus é outro. Davi, quando estava falando para aquele gigante Goliás, Goliás falava uma coisa, Davi falava outra. Ele dizia assim, quem é você que vem com paus e pedra como se eu fosse um cachorro? Ele não pensou naquilo ali que era pequeno. Ele chegou e disse a seguinte, a última palavra, quem é você? incircunciso. Porque incircunciso é aquele que não tem nenhuma parte com Deus. Ele disse assim, você não pode ser maior do que o meu Deus. Então, diga para aquela situação que você escutar, naquela situação em que as pessoas vêm me falar para você, olha, acabou, é doença, é morte, é isso, é aquilo que se diz assim, meu Deus pode todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. É como essa profeira palavra, 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 palavra. Olha o que diz lá em Efésios 1, 3, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em que nos abençoou com todas, com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu antes, nele, antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis e em sua presença, em sua presença, nós somos, temos vitória, nós somos irrepreensíveis, o inimigo não pode te repreender, mas você tem que ficar na presença dele. Olha o Salmo 118, 17, diz o seguinte, guarde isso, que é importante, não morrerei mais vivo, ficarei para anunciar os feitos do Senhor, não morrerei, não morrerei, até eu anunciar os feitos do Senhor, eu não vou morrer até que eu possa falar o que Deus tem feito por mim. E Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para você. Agora creia, amado, creia, vamos subir de andar, porque Deus tem vitória para você. Lá em Provérbios 13, 12, diz o seguinte, a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas anseio satisfeito é árvore para a vida. Então, não deixe que essa vitória seja apagada da sua vida. Está tão perto de você receber a vitória, está tão perto de você chegar ao terceiro andar. Vamos andar, não vamos parar, não vamos ficar sentados, porque tem pessoas que estão subindo, estão subindo, estão subindo, e elas vão alcançar a vitória. Pode ter certeza disso? Lá em Tiago 1, 6 a 9, diz o seguinte, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha só como é poderoso. Não pense que este homem que é balançado receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz, o irmão de condições humildes deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. Ele está dizendo o seguinte, quando você vai chegar em um lugar, você não pode se orgulhar, porque Deus foi favorecido por você. Coloque isso daí para o mundo. Comece a falar, comece a dizer, Deus fez isso por mim, porque você vai dar mais esperança para as outras pessoas e você vai alcançar mais a sua fé, mais a sua fé. Pode ter certeza, Deus é contigo. Deus não tem coisas ruins para você. O diabo é que tem coisas ruins para você. Deus não gosta nem. que o ímpio morra. Por mais ruim que você seja, Deus não satisfaz com a morte do pecador. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você volte para Ele. Entenda uma coisa, Deus é amor. Deus é amor. Mas o cenário que pintaram de Deus é que Deus é vingador. Não, Deus é justiça. Se Ele é justiça, Ele vai ser justo. E Ele vive pela palavra que Ele mesmo proferiu. Ele vai escutar aquilo que Ele mesmo proferiu. Mateus 4,4 diz o seguinte, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra que foi proferida por Deus é essa que eu tenho que pegar e retornar para Ele e falar. Porque Deus move pelaquilo que Ele escreveu. Ele não vai se mover pelaquilo que você pediu. Ele vai se mover pelaquilo que Ele escreveu. E se Ele disse que você pode, você pode. Porque está escrito. Ele não vai dizer assim, se você disser assim, ah, eu quero voar, quero que crie asas. Isso não está escrito na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia que o homem andou sob as águas. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Está escrito lá que pessoas foram curadas. E isso está acontecendo. Tem pessoas lá que foram libertas. E isso está acontecendo. Basta você crer e usar a palavra que próprio Deus escreveu. Porque é importante botar na nossa cabeça que Deus age dessa forma. Deus é movido pela sua própria palavra. Deus é movido pela fé que você tem na palavra dEle. E quando você tem a fé de Deus, a fé que Ele escreveu, tudo muda na sua vida. Talvez você pense assim, mas o pastor só fala de fé, fé, fé. Porque fé é a base de tudo. É para você poder dar aquele impulso para sair do primeiro andar. Para você chegar no segundo andar. Mas no segundo andar você vai perceber que são coisas parecidas, mas não são iguais. Você vai chegar a um novo nível. O nível de fé, o nível em que você vai falar as coisas. E as coisas vão acontecer. Olha o que diz lá em Salmo 45, 1. Diz assim com o coração vibrante. De boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Olha só que coisa maravilhosa. O salmista diz que um coração vibrante tem que vibrar para falar as palavras. palavras boas, palavras boas, palavras boas, versos. Isso em honra ao Rei. E diz assim, a minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Então fale coisas boas para você mesmo. Não comece a profetizar maldade, não comece a profetizar coisas ruins. Ah, que não vai dar certo, porque houve um diagnóstico tal, um diagnóstico ruim. Não, isso é a última palavra do inimigo. A tua palavra é que Deus já me curou, Ele já levou minhas dores, Ele já levou meu pecado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você precisa entender que Deus é que te fortalece. Então, amados, eu vou ler o último versículo aqui para você. Malaquias 3,16. Depois daqueles dias que temiam ao Senhor, conversaram uns com os outros e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Que honrar o Senhor comece a falar aquilo que Ele vai escutar. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Amém? Cada um por si Todos por nenhum Não param pra pensar Por momento algum Fruto da vaidade Terra de ninguém Ideias pela metade Passa tempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás E o mundo me diz não Mas ainda existe alguém Oferecendo paz E esse alguém sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro Que você não me esqueceu Então abra os seus olhos E olha para mim Eu morri numa cruz Por você ressurgir Abre mão de mim mesmo Siga-me Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra mudar Não quero querer Não quero querer Nem quero ter Só quero ser O teu querer Quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem como nuvem Vem me guiar Nem preciso mais saber Pra onde vou Quanto tempo E ainda falta Pra chegar Pois eu sei de alguém Que encontrou Seu lugar E resta alguém Sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro Que o Senhor Não me esqueceu Então abre os meus olhos Pra que eu possa ver Quero ver teu amor Refletido em mim Abra mão de mim mesmo Que amei Que amei Que amei Que amei E esse alguém Sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro Que o Senhor Não me esqueceu Divulgue o seu produto No rádio O rádio é moderno E sabe se adaptar ao tempo E está sempre atual Não perca o seu tempo E o seu dinheiro Com propagandas Que não dão o resultado esperado Grandes marcas Estão sempre anunciando Anuncie você também Anuncie aqui Na Rádio Moriá Ligue agora para DDD 8532697890 WhatsApp 859-9995-6942 Anuncie aqui Porque a propaganda É a alma do negócio Seu sorriso com quem entende do assunto Estúdio do Sorriso Odontologia Serviços como Odontologia do sono Clareamentos Lentes de contato Alinhadores invisíveis ATM Apneia e ronco Dentaduras Pontes e coroas Implantes E muito mais É no Estúdio do Sorriso Odontologia Em Fortaleza Na rua Silvio Apolete Esquina com a Pontes Vieira Loja 10 Bloco A No condomínio Shopping Delta Seu sorriso em boas mãos Estúdio do Sorriso Odontologia Agende agora sua avaliação Pelo nosso WhatsApp 859-9780-9056 Estúdio do Sorriso Odontologia Esperando você Vamos orar então Antes de orar Quero ler mais um versículo Que eu vejo você Que diz lá em números 14, 28 Que diz assim Diga-lhes Juro pelo meu nome Declaro Senhor Que farei a vocês Tudo O que me pedirem E disse-lhes Assim como eu vivo Diz o Senhor Que Como falaste Aos meus ouvidos Assim eu faria a vocês Vamos falar com o Senhor Santo Deus Misericordioso Pai Eu sei que as coisas Aparentemente São iguais Mas é como nós Estamos sempre falando Pai Nós estamos subindo de nível Um degrau É muito parecido Com o degrau Mas nós vamos Permanecer Perseverar Não importa O que as pessoas falem Não importa Mas são sementes Pai sem querido Que estão sendo plantadas No coração De cada ouvinte Pai Pai em nome de Jesus Que Cada semente Ela possa Pai sem querido Produzir Algo bom Algo poderoso Eu creio Pai sem querido Que em breve Se eu Nós Ouviremos Pai sem querido Muitos testemunhos Pai Porque essas pessoas Estão sendo munidas Pai sem querido De algo Tão poderoso Tão poderoso Pai sem querido Eu creio Pai sem querido Que a pessoa Esta aqui Está sendo curada Agora Pai Oh Deus Está sendo curada Agora Pai sem querido Deus Deus está Falando agora Garganta Não sei porquê Mas eu creio Que algo Deus está fazendo Agora contigo Algo Deus está fazendo Agora contigo Em nome de Jesus Deus está fazendo Algo poderoso Na sua vida Receba Meu irmão Se você tem Com problema Na garganta Receba agora Em nome do Senhor Porque Deus está Trazendo milagre Para a sua vida E em nome de Jesus Eu creio isso Eu creio Não há nada Especial nisso Quando Deus traz Uma palavra É uma palavra Certa e poderosa E ela tem poder Porque o Senhor Que faz É o Senhor Que cura Ele é o nosso Ajudador Ele é o Deus Que cura Todas as coisas Receba essa palavra Essa oração E que Deus Posso te abençoar Em nome do Senhor Jesus Cristo E até mais uma jornada No próximo sábado Em nome de Jesus Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre Hoje aqui Vai acontecer milagre